Uma família aguarda há oito anos por justiça. Joelma Ferreira teve a vida interrompida aos 41 anos de idade. O crime foi lá em Leopoldina, em 18 de outubro de 2016. A mulher foi encontrada morta no quarto em que dormia pelos filhos, que na época estavam com 15 e 19 anos de idade. Eles mesmos acionaram o SAMU, mas a mulher já estava morta com sinais de violência. Um dos filhos chamou um amigo e foi até o trabalho para contar para o papai, contar o que aconteceu com a mãe dele, contar sobre a tragédia. Mal sabia que o pai é o principal suspeito de ter matado a mulher com a ajuda da amante, uma vizinha do casal. Foram dois anos para a conclusão deste inquérito policial. A prisão preventiva dos suspeitos chegou a ser solicitada, mas o juiz negou o pedido. Após tantos anos de espera e três adiamentos, o tribunal do júri foi marcado para hoje no Fórum de Leopoldina. O Lucas Peralta está acompanhando esse caso, conversou com familiares da vítima e também de suspeito. Vamos acompanhar. Estamos de volta, Luiz Mar, aqui da porta do Fórum de Leopoldina, onde acontece na manhã dessa terça-feira, o júri popular que vai dar um desfecho ao caso em relação à morte de Joelma Ferreira, de 41 anos, que foi assassinada no ano de 2016. Ao meu lado, a Marcilane, que é a sobrinha da vítima, vai falar um pouco mais. Marcilane, já são oito anos em busca de justiça. Queria que você relembrasse um pouco o caso e o que você espera de expectativa de desfecho desse júri popular que acontece nessa manhã. Eu quero justiça, como todos nós aqui queremos, mas é uma morte muito triste, muito horrorosa. Mas que seja justiça e eu quero que ela seja, que acho o culpado que fez isso, mas que não acuse uma pessoa inocente. Porque eu conheço muito a pessoa que o povo está com, diz que foi meu tio. Então, eu conheço meu tio, eles tinham um bom relacionamento, os dois. Era, tinha um casamento, meu tio sempre foi uma pessoa muito, muito trabalhadeira, um homem. Você é a sobrinha dos dois. A sobrinha dos dois. E eu quero que ache o culpado, não que acuse um inocente, igual o meu tio. Sobre este júri, eu conversei com o assistente de acusação, doutor Bruno Vieira. Bem, ele afirma que houve demora na conclusão do inquérito pela complexidade do caso. Foram muitas testemunhas, muitas versões. E a acusação diz que a prisão preventiva dos suspeitos foi negada e que os suspeitos recorreram na tentativa de evitar que o caso viesse ao tribunal do júri. Ele acredita na justiça e ressalta que a família espera este tempo todo e que estão convictos da condenação dos réus. Já os réus são assistidos pela defensoria pública. Ercílio Basílio, ex-marido da vítima e atual companheira dele, Bárbara Almeida Correia Silva, estão no Fórum de Leopoldina aguardando a decisão do júri popular. Em contato com a doutora Maria Filomena, que defende os acusados, recebemos a informação de que o processo está em segredo de justiça, que dessa forma não poderia antecipar nenhum posicionamento. O Lucas Peralta conversou com o irmão da vítima. Vamos acompanhar. A família de Joelma Ferreira clama por justiça há cerca de oito anos. Foram dois anos de inquérito e cerca de 32 pessoas ouvidas, de acordo com informações da Polícia Civil. Agora, a gente conversa com o irmão da vítima, o seu Joênio, que vai falar um pouco mais sobre esse sentimento da família após oito anos sem ainda terem uma resposta desse brutal caso que aconteceu aqui em Leopoldina. É, a gente fica aí no sentimento muito forte, né, que vai há oito anos isso que está passando e nada foi feito até hoje. Agora está saindo esse júri aí, tomando adiante de tudo certo, entendeu? A gente clama por justiça porque minha irmã foi morta dentro de casa, com vários golpes na cabeça, dormindo, sem direito de defender, sem nada, entendeu? E o culpado não parece. Então a gente está lutando para sair por justiça, que hoje seja um desfecho bom aqui em Leopoldina, que não vai amenizar muitas coisas não, mas pelo menos a gente vai ter certeza quem foi mesmo culpado desse episódio que aconteceu com ela em 2016. Muito obrigado pelas informações, seu Joênio. Bom, a Joelma foi encontrada morta no ano de 2016 pelos filhos de 15 e 19 anos naquela época. Havia muito sangue no corpo, ela estava em casa e teria sido atingida por algum tipo de objeto pérfuro cortante que deixou marcas na região da cabeça e também no rosto. Nessa terça-feira, finalmente vai haver o tribunal de júri que vai dar um desfecho para o caso do assassinato da mulher de 41 anos aqui em Leopoldina. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Lucas, pelas informações. A nossa equipe continua acompanhando a decisão do tribunal do júri que vai entender se os acusados vão ou não responder por esse crime. O fato é que a mulher foi encontrada em casa, no quarto em que dormia, com marcas de facadas, esse instrumento pérfuro cortante que é citado no processo. Ela estava no quarto, foi encontrada pelos filhos. Eles chegaram, viram a mulher que estava na cama toda ensanguentada, acionaram o SAMU, SAMU chegou e infelizmente só constatou esse óbito. E a gente traz mais informações sobre esse caso amanhã no Alerta.